E, como disse o Luís, temos aí, obviamente, uma delas é Cristiano Ronaldo, lá está o Cagreio, será o homem que procurar fazer como a... ...cidade também de finalização, que tem sido inclusivamente a revelação. O desvio foi de Michael Keane, um dos centrais, toda a equipa do Everton já a resguardar a sua grandeza. E aí, grande defesa de Pickford. Do ponto de vista individual, para poderem fazer a diferença, que até aqui não conseguiu. Agora fica ali tocado o Lucas Dinho. Agora deixaram-no fugir e agora o que vão fazer? Gray, grande defesa da De Rhea. Segunda bola é para Rondon. E vai ele, cruzamento de Townsend, atenção à possibilidade de remato de Dio Corrê. E, mais uma vez, Bruno Fernandes, atenção ao United, Marcial. Andava escondido. E ela está lá dentro, o Marcial 1-0. Forceu para um golo da bandeira. Os Red Devils e para Bruno Fernandes. Duas substituições. Marcial é um dos homens que sai para ligar o jogo. Poucas bolas. É muito rápido Gray, vai com a Lindelof, já na grande área. Gray, bem, bem. A condicionar Gray. Atenção ao Everton. Vai abrir a guarda de Corrê. Pode empatar o Everton. Saída rapidíssima do Everton. Mate o golo. É o golo da Townsend. Mérito, grande mérito para Gray, que nunca desceu. Empate para os Toffees aos 65. Para ter que ganhar a linha, está Sancho. Depois é difícil o Cristiano. E o ramato da Cristiano. A bola não passa longe do posto. E ele precisa de pouco. É incrível. Está Sancho. Bola em Pogba. O remato da Pogba. Edera boa. Pé-tis bonito. Sancho não é o melhor. Pode ser o 2-1 para o Everton. E o golo. E o golo. E o do I-O. E o o o-o. E o golo.